E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes FC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Fluminense de virada pra cima do Flamengo por 2x1. É impressionante como o Vitor Pereira transformou o Flamengo em um saco de pancadas aqui dos outros times do futebol carioca. O Flamengo perde pra todo mundo, não só do futebol carioca, mas do futebol aqui é sul-americano. O Flamengo vem colecionando derrotas, vem colecionando ali resultados vexatórios. E cara, sabe o que é mais impressionante? É porque se o Flamengo tivesse um time ali não tão caro como ele tem hoje em dia, não tivesse todo esse investimento, muitas vezes as pessoas até falariam que é normal esses resultados aí, o Flamengo perder. Mas atualmente o Flamengo, depois de ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ter tido resultados expressivos na temporada passada e chegar a, sabe, perder dois clássicos seguidos, perder todos os títulos que teve no início da temporada, realmente acredito que a torcida deve estar bem chateada. Para ganhar dinheiro com apostas desportivas, basta você acertar qual time vence a partida. Simples assim. Usando meu cupom sem clube, você ainda ganha o bônus especial. Não perca a chance. Se cadastre e use o cupom e ganhe em dobro na 1xbet. Link da 1xbet estará fixado nos comentários abaixo. Para fazer sua aposta esportiva hoje no Vascão, hoje tem Vasco que bangou simplesmente. Hoje tem outros jogos também de campeonatos internacionais para você apostar, fazer aquela grana, vai na 1xbet. E tá querendo comprar aquela camisa do seu time de coração? Querendo comprar uma camisa do Vasco, do Flamengo, do Fluminense? Passe na loja impedidos.com que tá aqui no primeiro link do comentário fixado. Lá tá tendo desconto pra você que é inscrito aqui do nosso canal. Tá tendo promoções realmente imperdíveis. E você usando o cupom 100clubismo15, você ainda tem mais 15% de desconto. Além de você também, se comprar duas camisas, a terceira você leva de graça. Então meu amigo, não perde tempo e compra lá na impedidos. Primeiro link aqui no comentário fixado. Beleza? Bora pro vídeo. Então galera, vamos analisar aqui essa vitória do Fluminense, que foi campeão da Taça Gonabara em cima do Flamengo. Era uma espécie de mini final, por mais que não tenha uma final assim definida. Eram os dois times, o primeiro e o segundo, quem vencesse ficaria com esse título da Taça Gonabara. Não é um título de grande expressão, mas acaba ficando mais apimentado pelo fato de ser Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Já tem a primeira treta aqui do jogo, o árbitro realmente foi muito fraco. A gente vai perceber aqui durante a partida que em vários lances que foram faltas, ele deixou de dar faltas para ambos os lados. E foi uma arbitragem extremamente confusa. Que, mano, isso não pode acontecer. É... Um clássico desse tamanho, valendo taça, você coloca um árbitro assim. Que olha só, mano. Olha isso. Falta pra cartão amarelo. Falta pra cartão amarelo e ele fala que foi bola. Que isso, cara. Olha o replay desse lance e me fala se isso foi bola. O Fábio toca a bola e o maluco dá só no Fábio, o Matheus França. E aí quando você deixa uma entrada desse nível acontecer, você não dá falta, não dá cartão amarelo. Não... Ali mostra que tem um controle da partida. Depois de ter tido a primeira briga, onde o Gabigol pega e chuta a bola no André. Você perdeu o controle totalmente da partida, automaticamente os jogadores do Fluminense vão querer com uma certa justiça na cabeça. Ah, ele não deu falta ali, beleza. Vou dar também e não vou querer que ele dê falta. E vira... Vira o que virou ontem. Um jogo extremamente brigado, que já é normal. E quando você tem um árbitro banana, olha aí, ó. Já foi lá o cano e deu em cima do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio também deixou o braço. Não é bobo. Ó. Então acaba virando um jogo... Muito mais brigado do que deveria ser. Porque são dois times que tem qualidade pra botar a bola no chão. Olha isso aqui, mano. Cara, ele não deu falta. Ele mandou esse... Um lance claramente de falta também aqui do David Braz. Só pega no pé do Matheus França. Falta também pra cartão amarelo. E ele não dá. Então vocês percebem que é pros dois lados. O árbitro tá mal pros dois lados. Pelo menos nesse primeiro tempo aqui. Em lances onde ele era pra marcar falta do jogador do Flamengo. Ele não marca. Em lances onde ele era pra marcar falta do jogador do Flamengo. Se ele não marca esse golaço, que pintura do Everton Cebolinha. Tá retomando sua confiança. E hoje é o melhor jogador do Flamengo pra esse tipo de jogada. Pra drible, um contra um. É o único cara diferenciado do time. A equipe do Flamengo entrou com a formação meio que estranha ali do técnico Vitor Pereira. Mas o time conseguiu a vitória no primeiro tempo. Na segunda etapa o Fluminense foi mais incisivo. Conseguiu implementar mais o seu estilo de jogo. O que tava acontecendo nesse primeiro tempo. Eu tava vendo esse jogo aqui em segunda tela. Eu tava prestando mais até atenção no jogo do Botafogo contra a Portuguesa. Mas eu vi que o Flamengo tava conseguindo tirar aquele estilo de jogo do Fluminense. De toque de bola. Porque o Flamengo tava pressionando muito a saída de bola do Fluminense. E tava conseguindo inibir a jogada mais forte do time do Fernando Diniz. Mas é um jogo de muito contato físico, cara. Olha isso. É o Arias agora em cima da Rascaeta. Ele dá cartão amarelo. E teve outros lances que era pra ele ter dado amarelo e ele não deu. Esse juiz é fraco demais, bicho. Aí um chute do Cano pra defesa do goleiro do Flamengo. Santos não foi no gol ontem. O Flamengo teve muitas mudanças. Alguns jogadores ali realmente, eu acredito que são pra ser titulares. Caso Everton ce bolinha. Caso até do Rodrigo Caio na zaga. Acho que é um zagueiro mais seguro do que os que o Flamengo tem atualmente. Aí foi uma jogada do Gerson que ele vai ganhando. E a bola da Rascaeta pega na trave. Futebol é muito também de detalhe, né? Vocês percebem que o Flamengo era melhor nesse primeiro tempo do que o Fluminense. Aí foi um lance que depois ele viu no VAR que foi faltando André. Mas olha onde tá o juiz. Vocês repararam? O juiz tá de frente pro lance e ele não apita a falta. Então o árbitro tava totalmente perdido dentro do campo. Ele tava de frente pro lance. E ele não apitou a falta. Deixou o jogo correr. Depois foi lá no VAR. Teve... Teve todo o embrólio. E ele viu que foi falta e anulou o lance. Segurou de fato, segurou. Ele segurou o André. E aí o torcedor do Flamengo que fica na bronca. Porque depois é o torcedor do Flamengo que fica com senso de injustiça. Sendo que se ele tivesse apitado no campo, ele tava vendo o lance. Nem ficaria nisso. Mais um chute do cano. Vocês percebem no primeiro tempo que a marcação do Flamengo era boa. O Fluminense não conseguia entrar tocando dentro da área. Não conseguia ter aquela superioridade. E vocês vão reparar que o gol de empate do Fluminense já é uma troca de passes dentro da área do Flamengo. Então o Fluminense se organizou no intervalo. E o Flamengo no seu melhor momento na partida não aproveitou pra matar o jogo. O Gabigol pedindo pênalti não foi nada. Ele tocou o primeiro na bola. Segue o jogo também. Cano perde essa chance aí que teve. A bola passa muito perto, né? Mas ali tem que fazer o gol. Isso é louco. Muito perto. O jogo vai pro intervalo aí que começa a brincadeira na segunda etapa, meus amigos. Olha a diferença do time do Fluminense do segundo tempo pro primeiro tempo. Aí os sósias, né? Do Gabigol, do Vidal e do Pedro. Olha o Fluminense tocando bola dentro da área do Flamengo. E o cano faz um gol ali de... Só toca e faz. Tocou e só rolou e fez o gol. No primeiro tempo você não vê esse tipo de lance acontecendo. Na segunda etapa, o Flamengo afrouxou a marcação. E tem que ficar ligado contra o time do Fluminense. Se não, ó... Começa, ó. O Fluminense começa a chegar dentro da área do Flamengo. O Flamengo perdeu aquele poder de marcação lá na frente. Perdeu pressão no meio de campo. O técnico Vitor Pereira fez algumas metidas que foram muito contestadas após o gol de empate do Fluminense. Onde pra muitos ele acabou, assim, matando completamente a equipe. É, Vitor Pereira. Vitor Pereira, Vitor Pereira. Mais um lance ali de trombada no meio de campo. Dessa vez foi o Pablo. Fechou a porta pra cima do Ganso. Vai passar não, hein. Você é louco. Ainda fez o movimento. Sai daqui. Levou o amarelo. Foi um lance que... Pelo menos ele manteve o critério, né? Teve um lance parecido do Arias com o Rascaeta e agora ele também deu o amarelo. Então, pelo menos uma vez na vida ele manteve o critério. E aí o gol do Fluminense. Gol da virada, cara. Gabriel Pirani. Jogador que veio do Santos. Ali meio que Cuiabá pro Fluminense também. E o Diniz confia no trabalho dele. É um jogador que o Diniz conhece e que gostou de trabalhar com ele no Santos. Trouxe pro Fluminense. É um garoto jovem ainda. Tem sim potencial. E parece que com o Fernando Diniz ele consegue render. Ele se encaixa nesse estilo de jogo. O Diniz passa a confiança pra ele. E ele faz um gol importante. Um clássico. Um gol de título pro Fluminense. E... No final das contas, acho que foi merecido sim esse resultado pro Fluminense. Pelo segundo tempo que fez. Aí um lance que o Gerson... Porra... Me desculpa. Já tinha que chegar com o vermelho ali pra cima do Gerson. Um lance de vermelho sim. Ó. Jogador no chão. Perdeu a cabeça. Deu um chute no jogador do Fluminense. Abriu o brecha ali pro Felipe Melo vir pra cima. Eu acho que era mais um cartão amarelo pro Felipe Melo. E um vermelho pro Gerson pelo lance que ele fez. Mas... As arbitragens costumam, parece que tem medo do Gerson. O único árbitro aqui que eu vi expulsar o Gerson nessa temporada por alguns lances que ele fez. Foi lá no Mundial de Clubes. Porque o maluco também não conhecia o Gerson. Não tinha medo. Aqui no futebol brasileiro, eu já falei algumas vezes pra vocês. O Gerson... Você pode pegar as estatísticas. É um dos jogadores que mais sofre falta. Botando o corpo na frente da bola. Sentiu o contato. Ele se joga. Isso é algo que me irrita. Isso é algo que me irrita no futebol. Ele sofre sim muita falta. Mas também tem vários lances que o Gerson só sente o contato. Se joga no chinho. E o juiz já marca falta. Então, os árbitros têm o respeito pelo Gerson. E não expulsou, mano. Pipocou demais. Ele vai expulsar o Felipe Melo depois dessa briga generalizada que tem. Clássico sempre vai ter. Mas é isso, cara. A vitória do Fluminense foi merecida. Parabéns aí aos tricolores pela vitória. E ao Flamengo trabalhar pra tentar se recuperar. Se reerguer. Tem time pra isso. Tem jogadores no elenco pra isso. Tem ainda aí as semifinais do Campeonato Carioca. Fizer um trabalho aí legal. Consegue se reerguer. Beleza? Pessoal no Francesco. Fui.